Música Fala galera, quer ganhar Gift Card pra poder investir no seu jogo? Essa é a sua oportunidade Tem o link dos jogos aí na descrição, um total de 12 jogos Você vai poder participar de boa aí com grande chance de você conseguir ganhar o Gift Card Vou mostrar pra vocês como funciona, tá? No dia 9 do 3 de 2018, às 22 horas Quem estiver na posição 1 até a 10, vai ganhar um Gift Card Isso em todos os 12 jogos, tá? Ou seja, 120 Gift Card Pode participar nos 12 jogos Então as chances é que você pode ganhar 12 Gift Card, 1 por jogo Imagina galera, você conseguir isso tudo no jogo, tá galera? Pra poder participar, tem que se inscrever no canal do Faz Game que tá aí na descrição E o e-mail dele de contato também tá aí, tá galera? Vocês participando e conseguindo o ranqueamento necessário aqui entre 1 ou 10 Você manda mensagem pra ele lá, beleza? Tamo junto aí galera E aí galera Tubarão na área Trazendo pra vocês hoje mais uma vez Vídeo de sobrevivência Galera, é um vídeo novo De um jogo que tá Uma sensação aí no YouTube Nas redes sociais Que esse jogo é estilo Last Day De sobrevivência Só que já tem um Multiplay, tá galera? Vamos ver se eu consigo pronunciar esse nome aqui Que é meio complicado, ó The Outleved Não para desse tipo aí Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo aqui Vamos apertar um Start aqui, galera Pra gente começar a nossa brincadeira aqui, ó Opa, cadê? Vambora, filhote Aperta aí Não vai? Ih, moleque Não tá indo Ah, foi Pô, demorou um pouquinho aqui Fiquei até mais assustado Galera, deixa o like de vocês aí Compartilha esse vídeo com amigos de vocês Eu sei que tem muita gente que já postou esse jogo aí E eu vou tá testando aqui junto com vocês Já botei meu personagem aí, tá galera? Colocamos aí Eu não sei como é que muda agora Ele Eu sei que tem essa parada aqui da mão aqui Vamos ver se Meus comandos tá funcionando aqui, ó Que eu botei a configuração no controle Eu coloquei meu nome ali, ó Tubarão YT Vamos ver Vamos apertar aqui pra gente ver o que faz aqui, ó Aqui, ó As paradinhas aqui em inglês Aqui, ó Aqui tem uma paradinha de chat, ó Tá, galera? Vamos botar aqui É... Carne de pescoço Carne De Pescoço, mano Vamos ver aí como é que funciona essa parada aqui, ó Vamos ver se enviou Enviou meio estranho ali, né? Vamos lá Vamos ver se tem carne de pescoço aí no mapa aí Tão falando que é online, né, galera? Vamos ver aqui Vamos ver a nossa Nossa mochila aqui, ó Galera, nós já pegamos essas paradinhas aqui Beleza Aqui as paradinhas que a gente pode estar colocando A comida, galera Que eu estive reparando aqui É... Volto aqui em cima, tá, galera? A comida que eu estive reparando, galera Que é o seguinte Não tem onde você colocar, tá, galera? Porque aqui parece que é duas posições de armas Aqui você agacha Aqui embaixo, aqui não tem nada, tá, galera? Tem essa paradinha aqui, ó Vamos ver se aqui, ó É igual do... Do last day também Cara, como é que pode um jogo? Chegou agora Já vinha online E a porra do last day não vem online, hein, galera? Vamos apertar aí, ó Beleza Fiquei em pé aí Ele ainda tá meio bugadinho, né, galera? Ó Ele corre, não corre ali Os gráficoszinhos Tá maneirinho, ó Precisa de um machadinho aqui, ó Vamos andando aqui, ó Tem um candango caído aqui Que porcaria é essa, rapaz? Tem um candango caído aqui Tem um... Tem um machado aqui, ó Pegamos o machado Beleza Show Opa, é aqui, ó Tá mandando fazer uma parada aqui, ó Já que a gente quebra ali, ó A música Eu não gostei da música, tá, galera? Caralho, um porradão Faz um barulho sinistro aí, ó Vamos ver o que tem aqui pra gente aqui, tá, galera? Vamos ver se tem coisa boa aqui Se tem mais armamento aqui Da hora Beleza? Ah, dá pra gente já equipar aqui, né, galera? Vamos equipar aqui Beleza Cadê, galera? Cadê? Como é que equipa essa parada aqui? Ah, primeiro tem que pegar pra depois equipar É isso mesmo Ih, rapaz Tem uma paradinha aqui Ih, que porra é essa, galera? Eu vi um barulho aí Ih, olha lá Tu tem que pegar pra depois equipar, galera Quer ver? Ó, isso mesmo, ó Isso que acontece Ih, rapaz Agora a gente tem que pegar aqui, ó Tá vendo? O que a gente tem que fazer aqui? Uma Quanto tá atingindo Ih, caraca, malandro Vocês viram isso? Explodiu uma criança, malandro Isso aí deve ser algum Cara infectado, né, galera? Deve ser capaz Pegamos um livro aqui Que porcaria é essa aqui, galera? Pegamos um livro aqui, hein, galera? Show Vamos botar essa comida aqui, ó Não dá pra botar Tá vendo? Não dá pra botar a comida aqui Vamos ver se a gente consegue botar a parada aqui Também não dá E dá sim, galera Dá sim Vamos ver aqui, ó Ó, vamos voltar aqui Pra gente poder ver aqui Vamos voltar aqui, ó Vamos ver Ó, tem paradinha aqui Pra gente quebrar aqui, ó Tem a missãozinha aí, ó E a gente tem que trocar aqui A parada aqui, ó, galera Aqui, opa Beleza Eu tenho que... Eu mexo nos comandos aqui Vamos ver, ó Ó, aqui abaixa, né? O B abaixa, levanta Ah, aqui, ó Aqui, ó Já estamos com o corretão na mão Vamos ver se a gente consegue trocar aqui, ó Não consegue trocar Vamos ver aqui, ó Ah, ó Aqui eu troco Já sei Já sei onde trocar, tá, galera? Ó Já sei onde eu trocar B, cara Você vai poder jogar com duas armas Mas e a comida, galera? E a comida? Vamos pegar aqui esses itens aqui, beleza? Vamos pegar esses itens todinha que tá mandando a gente pegar aqui Pra gente pelo menos subir de nível aqui Que eu quero ver como é que funcionam os outros lugares lá, tá, galera? Esses bichos eu não vou pegar não, beleza, galera? Não vou pegar esses bichos não Vou deixar eles aí Vou deixar eles aí Só vou pegar esses matinhos aqui, ó Eu vou deixar nossa base limpa aqui, ó Tem outra ali, ó Tem outro bicho ali, ó Pedra Vamos lá Vamos pegar pedra aqui, ó Se a gente precisa de madeira aqui, ó Vamos ver Ah, vamos mudar Dá pra quebrar, ó, galera E duas porradas a gente quebra, viu? Tá fácil aqui, hein? Cara, pra jogar o multiplayer aqui vai ser meio complicado Porque eu tô sentindo que o jogo tá... Tá meio que travado, né, galera? Duas porradas aí você pega quatro Vambora, filhote Vambora Tá sinalizando o que ali, galera? Tá sinalizando o que ali? Tá sinalizando uma paradinha aqui Vamos clicar pra gente ver Hum... Tem que craftar, galera Tem que craftar aqui uma parada aqui Show Olha isso, mais um Beleza Olha isso, galera Topzera Vamos ver as armas Rapaz Haha Tem até uma panelona aqui Pra gente fritar uma paradinha aqui Olha as armas Top, hein, galera Top mesmo, ó Pra você decidir tudo todinho aí Ua, curtinho, hein, galera Uma bloquezinha aqui Uma pistolinha, galera Tem até aquele... Esqueci o nome dessa parada aí De cano Vamos lá Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui Vamos quebrar essa árvore aqui Vamos ver, vamos ver Mais duas porradinhas A gente quebra ela Tá maneiro Vamos fazer o seguinte Vamos ver como é que a gente tá aqui, ó, galera Vamos ver como é que a gente tá aqui, ó Toma no nível 2, tá? Será que a gente consegue trocar o nome Clicando aqui? Isso que eu queria saber, tá, galera? Isso que eu queria saber Porque... Depois a gente quiser trocar o nome aí Vamos fazer uma paradinha aqui, galera Cadê? Vamos ver onde a gente tá Nossa... Nossa... Vamos fazer a nossa base aqui Vamos ver o que a gente faz aqui, ó Tá mandando fazer, ó, galera Tá vendo, ó? Beleza Vamos botar aqui, ó Criei pra cá Criei pra cá Já vamos fazer um... Um espaçozinho aqui, né, galera? Já vamos fazer um espaçozinho aqui Daquele esqueminha de 3 Joga pra cá Aqui dá, dá, ó Aqui dá A árvore tá atrapalhando ali Beleza Show Já acabou a armadeira, né, galera? Vamos... Vamos sair aqui pra gente ver aqui, ó, galera Tá aí, beleza Show Show de bola Vamos quebrar essa árvore aqui Que tá tampando a nossa... Nossa visão aí, né, galera? Pô, a galera quer ver a nossa base aí E não pode, né, galera? Ó É tipo um tutorial essa parada aqui, né? É tipo um tutorial Isso mesmo Show Show de bola Então aqui a gente consegue fazer Ah, aqui tem as... Tem as paradas que dá pra fazer, ó Não temos nenhum Baúzão Aqui, ó, galera Com essa ideia de madeira A gente faz um baú Gostei, hein, galera? Gostei dessa parada aqui, hein? Isso aqui, ó Ih, moleque A parada é aqui que faz, hein? Olha isso Tem até aquela torreta, malandro Tem mina Rapaz, esse jogo promete, hein, galera? A empresa dá uma ajeitadinha nesse jogo aqui Promete Vamos lá Vamos invadir lá pra outra parada lá Vamos ver se a gente consegue ir pra outro mapa A gente consegue ir pra um mapazinho aqui, ó Tá, galera? Repara aí, ó Tem aqui, ó Que parece que é de pedra Uma caveirinha só Beleza Esse aqui, o quê? Esse aqui é a floresta Uma caveirinha também Olha isso, galera O mapa aqui, ó O mapa tem... Tem pouca coisa ainda, tá, galera? Tem pouca coisa Tem uma parada aqui diferente aqui Ih, rapaz Um presídio, mano Requer nível 20 Então as paradas aqui vão ser desbloqueadas De acordo com o nível, galera E agora? Como é que a gente vai aqui, ó? Vamos ver Esse aqui a gente consegue ir? Não Nível 7 Nível 2 Vamos invadir aqui, ó Nível 2 Beleza Vamos ver se a gente consegue alguma coisa de bom aqui Tem que apertar um enter aqui O jogo tem que vir em português Será que a Kefi vai comprar esse jogo também? Vamos ver, hein, galera? A pegada aqui é totalmente diferente Vamos lá Vamos limpar essa parada aqui, ó Vi que tem uma frutinha ali, hein, galera? Vi que tem uma frutinha ali, hein? Tem uma paradinha, tá vermelha ali, ó, galera Tá se ligando? Ih, esse aqui tem que dar mais porrada Tem que dar mais porrada Vamos comer uma paradinha aqui Pra ver se essa parada aqui Enche aqui Que isso aqui seria o quê, cara? Essa parada 27 aqui Agora fiquei na dúvida, galera Fiquei na dúvida Mas vamos lá Vamos lá Vamos sair aqui E vamos pegando as paradas Tem direito aqui Vamos subindo de nível, né, galera? Vamos subindo de nível Ah, ali diz, ó 1, 2 Mas não diz qual A parada de nível ali Tá caindo por 26 ali, galera Que que é isso aqui? Ih, tem uma paradinha aqui Pra gente craftar aqui, hein, galera 25 Aquilo ali Será que a gente vai morrer, galera? Agora não sei Vamos comer essa paradinha aqui, ó Comemos, mas não aumentou Tá vendo? 24, galera 24 aqui Vamos pegar aqui Show A malinha aqui Vamos jogar essa parada aqui, ó Pegou? Agora fiquei, né? Pegou, pegou, pegou Vamos ver que tem pra cá Tem mais pra cá, né, galera? Tem, ó Tem a paradinha aqui Tem a frutinha aqui, ó Pegamos a frutinha Pô, aquela parada ali 23 ali Fiquei bolado, hein, galera? Fugiu Pra como controlar o jogo Tá meio Meio estranho, tá, galera? Tá meio estranho Mas vamos lá 22 ali Vamos lá Abaixadinho, ver Vamos abaixadinho Vamos ver se a gente consegue Dar uma porrada nele Ih, rapaz Bugou aqui, hein? É, galera Esse jogo tem muito ainda que É que ele é rápido, né, galera? É rápido Mas vamos lá Aquela parada 220 ali Que eu fiquei meio bolado ali Beleza? Vamos pegar essas frutinhas aí Que é top, né? Vamos ver o que a gente consegue Aqui na O que tem de diferente Aqui nessa floresta aqui, ó Pega aí, ó Madeira Pega aí Vamos ver, hein? Vamos ver aqui, ó Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Pegar ele por trás ali Ele tá andando ali Vamos ver Ah, agora eu consegui Viu, galera? Show Ah, tem que dar duas porradas nele ali, ó Vamos comer essa parada dele aqui Ó, comemos E demora um pouquinho, né, galera? Demora um pouquinho Pra gente poder fazer as paradas ali Mas tá maneiro Vamos voltar aqui Vamos ver se tem alguma coisa Outra coisa no mapa aqui De diferente aqui, tá, galera? Porque A gente precisa fazer umas Craftar alguma coisa aqui Mapinha pequenininho, galera Mapinha pequenininho Viu aí? Tem outro ali, ó Não tem mais nada aqui Pra gente poder pegar aqui, galera Não tem nada aqui O vídeo de hoje, galera Vai ser essa parada aí, tá? Deixa no comentário O que que é isso aqui, ó Essa carinha aqui, galera, ó Depois eu vou dar uma lida aqui Pra ver que carinha é essa daqui Pra que que significa isso aí, valeu? A gente tem que Ficar aqui, ó Mod Não sei, galera Sinceramente, não sei Vamos ver se a gente consegue Craftar aqui Aqui tem as paradas de roupa, né, galera? Aqui tem o kit médico Aqui tem munição Aqui a gente tem que craftar mochila Ih, já dá pra craftar, hein, galera? Vamos craftar aqui, ó Tá com o inventário cheio Vamos ver aqui o nosso inventário aqui, galera Dá pra colocar alguma coisa aqui? Não dá, né, galera? Não dá pra colocar nada aqui Tomo com o vinte Vou fazer o seguinte Vou tirar Vou tirar esse Machado aqui, galera Machado e depois a gente Craftar ele, beleza? Então vamos lá Antes que Que acabe aqui Tem uma parada de história, tá, galera? Tem uma parada de história ali Uma historinha pra gente Essa mochila aqui Não dá pra fazer, não, tá? Craftamos aí, beleza? Beleza, show Agora a gente pega Bota uma mochila, né? Fizemos a nossa mochila aqui Beleza, ó Show Agora abriu mais espaço aqui pra gente Valeu, galera? Ficou top Ih, olha lá O machado fica no chão, galera Viu? Não perdi o machado, não Cara, achei top, hein, galera? Achei top Tá vendo? O boneco corre O boneco anda Ah, tá Olha só Tô correndo Bota Tô correndo, ó Ih, não, não Tô enganado aqui Tá, galera, ó Ah, beleza Beleza, bota pro lado Ele começa a andar Galera, eu espero que vocês tenham gostado aí Será que vale a pena uma série desse jogo aqui? Tô falando que ele é Multiplay Dependendo do nível que tu chegar Valeu Então tamo junto Abração Fui Fui E aí E aí Tchau.